Galera, aqui é o Evandro, inscrevam-se no Santos TV. Evandro, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Antes da gente falar propriamente do jogo contra o Cruzeiro, vamos dar uma recapitulada na semana que se encerra hoje. Começa o empate com São Paulo, aquela confusão entre Jorge e Sacha. Dois dias depois, quando a gente achava que esse assunto já estava para trás, vem o Sacha aqui e fala que teve a vontade de dar um soco na cara do Jorge. No dia seguinte, o autor pede para sair. Temos a notícia da possível saída do São Paulo. Semana conturbada para dias sem jogo no meio de semana. Realmente, agora, eu acho que principalmente os jogadores têm dado uma resposta muito boa com tudo isso que tem acontecido, que é estar focado no que a gente pode fazer, que é treinar bem e jogar bem. É claro que são situações que, se não houvesse acontecido, seria melhor. Se, às vezes, as coisas por fora também estivessem correndo um pouco melhor, isso nos ajudaria mais. Mas o nosso foco, acho que a gente tem superado isso tudo muito bem. Falando agora de futebol, né, Evandro? Falando desse próximo jogo contra o Cruzeiro, como é que chega o Santos? Como é que você vê os seus companheiros motivados para essa partida, uma vez que o grande objetivo, que era o título, a toalha já foi jogada, tanto por vocês quanto pelo Palmeiras? Esse segundo lugar é o suficiente para motivar, para manter aquela mesma pegada? É, eu acho que, sim, nossos últimos jogos têm sido muito bons, né? A gente tem... nós tivemos aí uma sequência muito boa de vitórias, a gente não conseguiu contra o São Paulo. Mas essa tua pergunta sobre o jogo de amanhã, a gente vai, assim, com muita determinação e com muita vontade de ganhar, e principalmente para, de vez, matematicamente, se garantir aí na fase de grupo da Libertadores. Falando para a gente, como que foi essa semana, né, apesar de toda essa confusão, né, de vários aspectos, essa semana de treinamento para vocês, o que deu para fazer e qual o objetivo de vocês agora até o final do campeonato? Bom, o que a gente fez, assim, é muito simples, né? O que a gente... o que o São Paulo sempre faz é... a gente sempre estuda muito o que o adversário tem de positivo e de negativo, e, para isso, a gente tem quase todos os dias antes do treinamento, né, os vídeos, para a gente poder analisar bem. Então, assim, a forma de estar preparando esse jogo não é diferente das outras, uma vez ou outra muda pela característica do adversário, né? E é como eu falei, a gente está... é tão bom, né, poder jogar e trabalhar, quando, assim, os resultados são bons. Então, assim, está todo mundo muito alegre nos treinamentos, o ambiente é maravilhoso. Então, isso nos ajuda muito a estar com a cabeça boa para poder vencer amanhã. Evandro, boa tarde, tudo bem? Você acha que, por ser um jogador mais tático, que joga mais para o time, não tem tantas jogadas individuais assim, isso faz com que o torcedor pegue um pouco no seu pé, ou pelo menos parte, e entenda mais pelas jogadas individuais do que propriamente pelo que você faz no coletivo? Eu acredito que sim. Agora, é lógico que tem aspectos que eu preciso melhorar, eu tenho essa consciência, e, inclusive, já até conversei com a comissão técnica, eu, nos clubes que eu passei, nunca fiquei tanto tempo assim sem marcar um gol, né? Então, isso, com certeza, é uma coisa que também, assim, me incomoda, e o principal disso tudo é eu ter essa consciência, né? Então, agora sim, para mim, eu acho que o mais importante é o que o treinador passa para mim, né? É óbvio que se a gente tem o carinho com o torcedor, isso nos dá ainda mais confiança. Agora eu tenho que continuar fazendo o que eu venho fazendo, porque, se eu estou jogando, é porque o treinador está satisfeito com o que eu tenho feito. Falei, Evandro, boa tarde. Duas perguntas. Uma sobre a saída do Alto Ori, né? Ele veio aqui essa semana, ele falou que trabalha até dezembro, eu queria que você falasse qual que é a relação de vocês com ele, e como isso vai afetar o elenco a partir da próxima temporada, e também sobre o jogo de agora, o Santos provavelmente vai contar com a volta do Soteudo. O quanto vocês sentiram falta dele, e vocês veem ele como um protagonista dessa equipe, e o que ele agrega no time? Eu vou te responder a minha opinião, né? É difícil, às vezes, dizer, igual tu me perguntou do Alto Ori, o que o pessoal está sentindo. Eu tenho pouco contato com o Alto Ori, foram poucas as vezes que eu tive uma conversa, mas tudo muito rápido. Então fica difícil te dizer, né? Agora, o que eu sinto e noto é que uma pessoa, assim, com um currículo grandioso, e, às vezes, você conversa com uma pessoa, com outra que já trabalhou com ele, então, assim, a gente só escuta coisas boas do Alto Ori. A parte do Soteudo, com certeza, ele é um jogador que desequilibra, né? Ele já mostrou isso, e sempre que ele não está em campo, com certeza, ele faz falta. Evandra, boa tarde. Você mesmo falou agora que sente falta de fazer gols e tal. Eu queria, por favor, uma análise sua da temporada, sua visão sobre o que você tem rendido até aqui. Olha, primeiramente, quando eu cheguei, eu cheguei que isso aqui já... o pessoal já estava tudo jogando, né? E eu vim de férias, eu passei por um período aqui de... para entrar em forma, foi assim, me custou um pouco. E, depois, quando eu consegui, assim, nos meus dois primeiros jogos de titular, eu me machuquei, eu tive a lesão. E, depois dessa lesão, eu acho que, assim, fisicamente, eu não consegui chegar, porque a gente não tem tempo, né, para trabalhar isso, são jogos atrás de jogos. Agora, me surpreendeu muito, porque eu não estava aqui desde o início do ano, né? Então, foi tudo muito novo. E eu estou, assim, realmente muito, muito contente por poder já ter jogado tantos jogos, sabe? Era uma coisa que, realmente, eu não esperava. Então, assim, no final, eu tenho gostado, satisfeito, exatamente. Levandro, aqui atrás. Em relação à final da Libertadores, no Brasileirão, não tem como, mas, praticamente, né, tirar o título do Flamengo. Mas e amanhã? Vai torcer para o Flamengo? Vai torcer para o River? Olha, eu tenho dois grandes amigos lá, né, que a gente jogou junto na seleção, que é o Felipe Luiz e o Rafinha, né? Então, a gente acaba, como são nossos amigos, né, então, a gente acaba torcendo. Agora, confesso que... que isso, não vou ganhar nada com isso, né? Agora, eu tenho um carinho especial pelos dois. Então, acho que se eles ganharem, vai ser muito bom para a carreira deles. Falando de você, você estava avaliando o seu ano de uma forma positiva. Como é que você avaliou o teu posicionamento no último jogo, né? Muita gente questionou o teu começo na ponta esquerda, depois o retorno para o meio de campo. Onde você se sente mais à vontade com o Sampaoli para poder jogar? É, ali na ponta esquerda, na verdade, foi no final do jogo, né? Eu não sei jogar ali, né? Eu até fico meio perdido. Tanto é que passou alguns minutos e eu fui substituído. A minha posição sempre foi no meio campo. Evandro, o torcedor está ansioso por um posicionamento do Sampaoli, né? Em meio a um monte de coisa que tem se falado. A gente imagina que ele vai falar amanhã depois do jogo sobre o futuro. Mas, para vocês, ele já falou se ele fica ou não para o ano que vem? Ou, pelo menos, deu algum indício ou não de permanência? Não. Eu, pelo menos, o contato que eu tenho com ele e que eu escuto também dos meus companheiros de trabalho aqui, não foi falado nada. Ninguém sabe. Obrigado, Evandro. Obrigado a todos. Obrigado, Evandro. Obrigado.